Você sabe, histórias incríveis sobre pessoas que sobreviveram a acidentes de avião também são extremamente raras Mas e se eu lhe disser que um homem não só permaneceu vivo depois que seu avião caiu no oceano Mas também conseguiu se defender de um tubarão faminto por incríveis 15 horas até ser resgatado Não parece muito divertido agora, não é? Isso aconteceu em 1986 e o nome desse homem era Walter Wyatt Jr Um engenheiro de voo de 37 anos estava voando de Nassau, a capital das Bahamas, para Miami em um dia chuvoso de dezembro Ele era a única pessoa a bordo de seu Beechcraft bimotor No entanto, não foi um voo pacífico Em Nassau, Wyatt teve seu equipamento de navegação roubado E ele teve que então confiar em um rádio de mão e uma simples bússola O avião já tinha sobrevoado a ilha de Andros, quando o céu escureceu assustadoramente E a agulha da bússola começou a girar descontrolada Para não sair do curso, o piloto tentou localizar algum marco para guiá-lo Em um momento, ele visualizou uma cadeia de rochas que ele acreditava ser Bimini A região mais ocidental das Bahamas Mas enquanto ele fazia o trajeto ao norte, seguindo as pedras, ele percebeu duas coisas Primeiro, Bimini não apareceria com aquelas ondas furiosas E segundo, ele estava absolutamente, terrivelmente perdido Tentando manter a calma, Wyatt ligou o rádio e mandou uma mensagem de pedido de socorro Quase imediatamente, ele recebeu uma resposta de um voo com destino a Miami, da Air Jamaica E então, transmitiu seu pedido de socorro à guarda costeira Mas depois disso, as coisas ficaram um pouco confusas Embora um jato Falcon de buscas tivesse respondido imediatamente ao sinal de Wyatt A violenta tempestade e outra chamada de socorro causaram confusão Como resultado, o avião de resgate levou quase uma hora para chegar à aeronave de Wyatt É por isso que no momento em que o jato da guarda costeira branco e laranja apareceu A noite já havia caído E o motor direito do avião de Wyatt começou a crepitar O comandante do Falcon tentou encorajar Wyatt dizendo que havia uma pista de pouso de emergência nas proximidades A apenas 10 quilômetros, ele disse E num instante chegamos lá Aliviado, o piloto do Beachcraft seguiu o Falcon Mal sabia ele que sua sorte estava se esgotando De repente, o motor direito do seu avião falhou e morreu Logo depois disso, o tanque de combustível esquerdo ficou vazio E horrorizado, Wyatt percebeu que os dois motores haviam parado Tudo aconteceu muito rápido Quase instantaneamente O avião perdeu a altitude e começou sua descida vertiginosa Wyatt gritou que estava caindo E o piloto do Falcon só podia assistir em silêncio, chocado Enquanto o outro avião atingia o mar e desaparecia entre as ondas Circulando sobre o local do acidente Ele tentou desesperadamente localizar o avião Mas ele não avistava nem máquina, nem homem ali Várias voltas depois e ainda não havia botes salva-vidas, foguetes e nenhuma transmissão de emergência Só podia significar uma coisa Wyatt não sobrevivera Ainda assim, a tripulação do Falcon queria continuar procurando Mas o medidor de combustível mostrou que o tanque estava alarmantemente perto do vazio Às seis da tarde, não havia nada a fazer além de virar o avião e ir para Key West Ninguém a bordo conseguia acreditar na tragédia que eles acabaram de testemunhar Eles estavam planejando abastecer e voltar para continuar a busca Mas o que realmente aconteceu quando o avião de Wyatt caiu do céu? Assim que a aeronave tocou a superfície da água A testa do piloto atingiu o painel instrumental, quase que o nocauteando Felizmente ele não perdeu a consciência e ainda era capaz de controlar a situação Ele sentiu o avião chacoalhar e bater de novo na água Agarrando duas tochas, Wyatt subiu na asa e inflou seu colete salva-vidas Sentiu-se aliviado ao ver as luzes que se aproximavam do jato de resgate Ele correu para acender um sinalizador e nada Ele falhou e morreu O segundo clarão simplesmente caiu de suas mãos A situação estava se tornando cada vez mais sem esperança A asa onde o homem estava de pé, de repente cedeu sob seus pés Em poucos segundos, o avião se foi, com Wyatt à deriva no mar agitado Felizmente o piloto já havia feito um curso de sobrevivência no mar E sabia como era importante economizar energia Mas apesar de suas tentativas, apenas meia hora depois Ele já estava tremendo e sofrendo de câimbras nas pernas Mas o pior era que ele estava ficando desesperado Ele sabia que na escuidão, com um tempo tão tempestuoso e as ondas em volta Ninguém seria capaz de localizá-lo na água É por isso que ele decidiu nadar na direção de outra ilha das Bahamas Queiçal, ou pelo menos, na direção em que ele achava que Queiçal estava Infelizmente, em menos de uma hora, devido a ondas violentas, poderosas rajadas de vento e o mar agitado O homem ficou completamente desorientado Mas o que mais o preocupava era a câmara esquerda de seu colete salva-vidas Ela estava murchando, pois o ar estava saindo por um buraco ao lado do tubo de inflar Em pouco tempo, o tubo se desprendeu do colete e a câmara, literalmente, já era Em uma tentativa inútil de inflar de novo, o AED soprou no buraco onde ficava o tubo e fechou com o dedo Além disso, quando o piloto bateu a testa contra o painel instrumental Abriu um machucado que agora estava escorrendo sangue A dor não era o pior de tudo A consequência mais aterrorizante de sua lesão Foi que o cheiro metálico de sangue começou a atrair os tubarões que caçavam naquela área Wyatt não estava planejando desistir Primeiro, ele tirou seu crachá da companhia aérea do pescoço E usou sua pulseira para riscar sua última vontade Trish, casa Ele esperava que eles entendessem que ele queria deixar sua casa para sua namorada Trisha Além disso, ele riscou uma mensagem codificada para o resto de sua família Sua mãe e seu pai, seu filho Walter e sua filha Jennifer 143 MDJWT, dizia a mensagem, que significava eu te amo Depois de amarrar firmemente o distintivo ao colete, ele olhou para o relógio 20 horas, e então do nada, ele sentiu algo massivo batendo em sua perna Eram os tubarões que chegaram para ter seu banquete O homem estava a um passo de um ataque de pânico completo O tubarão parecia ter saído, mas Wyatt sabia Uma vez que eles cheirassem sua presa, eles voltariam Além disso, a câmara direita de seu colete tinha começado a vazar Antes que seu tubo de inflar também se soltasse Mais uma vez, o piloto soprou um pouco de ar no buraco E usou outro dedo para evitar que o pouco de ar que restou dentro vazasse Ele lutou para manter a cabeça acima da superfície da água E tentou pegar um pouco de água da chuva com a boca seca Enquanto isso, a tripulação do Falcon, que havia reabastecido seu combustível em K-West Estava voando de volta para o local onde tinham visto a Beechcraft pela última vez O jato de resgate estava sendo seguido por um helicóptero da marinha Cuja tarefa era iluminar o mar abaixo Lamentavelmente, a tempestade não se acalmou E a visibilidade caiu para quase zero Era muito perigoso para as pessoas a bordo Então, a ordem veio para retornar à base A busca foi adiada até a manhã seguinte Lá embaixo, na água, o piloto exausto sentiu outro golpe na perna Ele chutou e, em pânico, tirou os dedos dos buracos no colete A água começou a enchê-lo e, por um momento horrível, o homem foi para debaixo d'água Ele puxou e puxou até que estava livre do colete E conseguiu voltar para a superfície para engolir um pouco de ar Levou quase uma hora para se acalmar Quando ele sentiu que poderia pensar logicamente Wyatt encheu as câmaras do colete com mais ar E descansou seu corpo em cima dele Ele não sabia quanto tempo estava lá balançando nas ondas Mas, eventualmente, o céu ficou mais claro Mas, assim que o piloto começou a sentir alguma esperança Ele viu uma visão de pesadelo Uma barbatana dorsal a poucos metros de distância E então, mais uma e outra O homem percebeu que os tubarões voltaram em grupo E estavam se aproximando dele Quando o primeiro tubarão mergulhou e se dirigiu para suas pernas Wyatt conseguiu bater o calcanhar com força entre os joelhos Isso assustou o predador que correu para longe Ainda assim, não deixou o homem sozinho e ficou circulando nas proximidades Quando os outros dois tubarões vieram em direção ao Wyatt Ele deu vários chutes frenéticos E conseguiu se defender desses animais também E foi assim Um tubarão atacava e ele reunia todas as forças para afugentá-lo Ao mesmo tempo, Wyatt sabia que, mais cedo ou mais tarde Ele perderia um ataque E isso seria o fim dele Quando Wyatt viu nas nuvens uma estrela brilhante descendo em direção a ele Ele achou que tinha enlouquecido Mas, vários momentos depois Ele percebeu que era um avião da guarda costeira E estava circulando, procurando por ele Quando o avião se aproximou Wyatt começou a agitar seu colete laranja vivo Para atrair a atenção do piloto Por um momento de pânico, ele pensou que não o tinha visto Mas ele estava errado Lá em cima, na cabine O capitão da aeronave já estava transmitindo por rádio Ao navio da guarda costeira Que ficava apenas 12 minutos de lá E imediatamente, o barco de resgate acelerou para fazer o salvamento E foi aí que o piloto do Falcon Viu enormes sombras escuras circulando o Wyatt Ele freneticamente ligou o barco Insistindo para que ele se movesse o mais rápido possível No início, o Wyatt não entendia Por que o avião não havia jogado um bote salva-vidas para ele Mas, em um minuto, ele viu a resposta Um barco elegante percorrendo as ondas E logo, o homem já estava pendurado em seu degrau inferior Dois homens tiveram que ajudá-lo Já que ele não tinha mais forças em seu corpo Eram 9 da manhã E no momento em que ele foi resgatado Estava flutuando nas ondas por cerca de 15 horas Uau! Você conhece alguma outra história de sobrevivência milagrosa? Compartilhe com a gente nos comentários Se você aprendeu algo novo hoje Curta este vídeo E compartilhe-o com seus amigos Mas ei, não se perca no mar ainda Separamos mais de 2 mil vídeos legais para você assistir Tudo o que você precisa fazer É escolher o vídeo da esquerda ou da direita Clicar nele e aproveitar Fique no lado incrível da vida! Fique no lado incrível da vida!